Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fone ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora